Ai, meu Deus... Que foi, mãe? Tá chorando por quê, mãe? Eu só tô aqui com as minhas lembranças, sabe, Bridget? Naquela época que tu era faxineira, que a gente que foi sotar com esse fã de chão na mão. Fã de chão? Quem tá de fã de chão? Não tem nada. Isso aqui é o vestido de debutante da Marraia. A Marraia de debutante? Que a gente que prefira a visão do inferno. Deixa eu rever o meu passado. Ai, mãe, que bom que tu achou esse vestido aí, né? Por quê? Eu ia querer usar a filha, vai. Tá me estranhando? É ruim. Quero usar ele no bloco das piranhas no próximo carnaval. Que bloco das piranhas, hein? Que peça mais linda. Tô vestidinho parecendo uma princesinha. Tinha voz grossa, mas é uma princesa. Passei mó vergonha. Perto que no Miremba eu era criança. Ah, então eu vou contar. Já contou. Mil vezes, já. Então eu vou contar mil e uma. Chama o flashback. Oi. Alô. Alô. Oi, oi, Ivone. Tá sem sinal aqui. Alô. Oi, Ivone. Oi, Ivone. Olha aqui. Eu tentei encomendar o centro do salgado em você, mas achei muito caro. Não, não. Quem é careira? Não. Tu tá me roubando. Vaca. É isso que tu é. Tá bom? Vai pagar caro num salgado de um centro que não é um salgado de qualidade, que eu sei que ela usa aquele caldo de galinha pra coisar, porque não tem quase frango que um dia eu abri a coxinha. Tu não achava um frango cheio de fiapos. Parecia até região pubiana de adolescente. Só com os fiapos. Não, não. Não vou comprar. Eu não vou comprar a coxinha dela. Não vou. Dona Graça reclamando logo cedo. Mais um dia normal na comunidade. Mais um dia normal mesmo, porque esse salgado tá fora da morte. Pra gente fazer uma festa agora de aniversário lá de 15 anos da Marraia, não tem condição. Que tá mais caro você comprar um centro do que morrer. Mãe, a Marraia não quer saber de festa. Mas eu quero. Vai ter 15 anos pra cuidar dessa menina, que a gente não sabe se é menina, se é menino que é uma confusão. Pelo amor de Deus. Eu quero comemorar pra criar os filhos aqui, ó, debaixo de sol, de chuva. A Marraia não tem que fazer nada. É só botar o vestido de debutante, é só receber os convidados com o sorriso no rosto, comer um pedaço de bolo e cantar bolo, bolo, guaraná e doce pra você. Acabou. É só isso. E fingir de que é uma cinderela. Pronto. Ah, cinderela, Marraia. Tá mais pra rock balboa. Então vai ser o rock balboa de vestido. Qual o problema? Ó, mãe, festa de 15 anos sempre tem cerimonial. Quem vai fazer? Eu sei. Esse negócio de ser menina é uma coisa muito chata que só serve pra atrasar o Aura do Parabéns, sabe? Será que eu e a Brit a gente pode fazer isso? Pode ensaiar? Desde que a Brit não abra a boca dela pra falar as coisas. Quer de que não sou fofoqueiro? Não, não é não. Tu só gosta de contar as novidades em voz alta. A gente pode começar falando de quando a nossa princesinha nasceu. O que é isso, princesinha? Não, Marraia, não é nada. A gente tá falando aí da cinderela. Vocês tão me escondendo alguma coisa? Escondendo o quê? Uma festa? Não, creio que não tão me escondendo nada. Ai, mãe... Marraia, a gente veio aqui porque a mamãe mandou perguntar o que você quer ganhar de presente de aniversário. Ai, que mentira, Guedes, que a minha mãe não mandou perguntar nada. Fala pra minha mãe não se preocupar, não, que ela pode me dar um joguinho de cueca. Ou então ela pode me dar um par de caneleira. Mas e aí, acabou? Tu não quer fazer a festa? O problema é teu. Mas se tu ganhar um vestido, tu não quiser o vestido, tu dá a roupa minha? Ai, Brit, mas eu vou te dar uma roupa. Caraca, mãe, qual é? O que tu fez? Cortou a minha pima, palhaço, sacanagem. Agora, como é que eu vou fazer? Ai, Brit, você com essa estragou tudo, sua linguaruda. Linguaruda é tu, linguaruda é quem me chama. Olha só, se a mamãe quiser me dar um vestido, fala pra ela que eu não quero não, que depois vai colocá-la assim na minha cabeça, vai fazer balaiadas, vai tirar a cutícula da minha unha. Se bem que cutícula eu podia... né? Marroia! Que que é, mãe? Vai me barreirar agora de pegar a minha pipa? Olha aqui, se você vai pegar a tua pipa, tu pega. Mas tu cuidado com o teu joelho, hein? Tu vive com o joelho ralado agora, pelo menos manter essa perna direita. Não vai me botar a perna cheia de tachinha de marca de ferida, porque isso é coisa de pobre. Para com essa coisa de querer ser zagueiro. Para de ser zagueiro! Eu não tô te compreendendo, não. Você que sempre falou que debaixo do pescoço pra baixo é tudo canela, mete... Eu tô preocupada. Você é minha filha? Eu tô preocupada. Mãe, fica tranquila que eu já sei que tu vai fazer festa. Fazer o quê? Festa. Quem é que te falou que eu vou fazer festa? Ninguém me falou, tu já se vendeu aí. Tu já se complicou toda aí. Te conheço, dona Graça. Eu vou fazer só uma... Opa, opa, opa! Oi, filho! Beleza, tranquilo? Oi, filho! Tudo bem? Oi, filho! Tá emagrecendo! Ué, Paulo! Ué, Paulo! Ué, Paulo! Vai me dar um abraço de aniversário, não? Boa! Eita! Eita! Calma aí, Marraia! Calma aí! Calma aí! Passou a abraçada! Dá um matalhão apagar o garoto! Parabéns, Marraia! Parabéns! Cadê a bitoquinha do irmão? Vem cá! Vitoquinha do irmão? Não gosto de homem me encostando, não! Que negócio é esse aí, bitoquinha? Tá macho mesmo! Meu Deus! Mas tá igual uma pata manca! Mas tá linda! Fez o buço, tá linda! Tô ridícula! Nossa, eu não sabia que a debutante era tão gata! Ei, beleza? Beleza! Ele tá achando que eu sou gay? Vem aqui, pra falar contigo! Você tem que fazer uma dança com ele, uma coisa mais debutante! É isso, dona Graça! Tá na hora do príncipe dançar a valsa com a debutante! Play! Por favor? Ai, que música linda! É! Parece que eu tô nas nuvens! É, né? Comigo não acontece isso, não! Porque eu tenho um nervoso de homem perto de mim! Me dá urticária aqui! Pode afastar um pouquinho aí! Desculpa! Machucou? Não, não, não! Tá tudo bem, tá tudo bem! Olha só! Se você fosse um pouquinho mais velha, eu acho que agora era hora do beijo! Se fosse hora do beijo, ia ser hora do chute no saco, meu irmão! Machaia, que? Machaia! Que? Aqui que eu toço pra tua! Caraca, que maneiro! Porra! Tem um montão lá fora do sofre! Ih, vou lá! Machaia, agora não! Machaia não é hora de pegar fio, pá! Machaia! Machaia! Nessa vida mais ou menos! Não, Milica! É, só um chatinho o telefone! Pera aí! Com vontade! Fala, minha camarada! Fala devagar que tá picotando! Eu só entendi a parte da erva! Como é que é? Tão desovando droga aqui na favela, mas eu não tô vendo nenhum movimento pra isso! Como é que é? Tão distribuindo droga em caixa de salgado! Um minutinho só! Eu vou descobrir aqui quem é o Masterchef do salgadinho com recheio de marofa! Eu vou descobrir! Pablo Escobar! Hã? Você vai olhar no fundo dos meus olhos! Tá com injutivite? Não! Pessoal, esse negócio? Não! Olha nos meus olhos e me fala com toda sinceridade! Você tá fazendo do car fofo da tua mãe esconderijo pras tuas marmotas? É esse o conceito que tu tem de mim, Miliciano! Depois que eu for te buscar três vezes na Febem! Três vezes na Febem! É esse o conceito que eu tenho de você! Mas isso é passado, Miliciano! Isso é passado! Agora eu sou um cara do bem! Então eu vou ver se você é do bem! Hã? Pode me servir um salgadinho desse teu! Ei! Mas deixa eu te falar! Condimento é meio pesado! O condimento é pesado! Vai te atacar e a gastrite vai dar ruim! Vai dar ruim! Não faz isso! Não fez! Nossa! Que salgado! Mas vai pegar mais? Vai pegar... Que salgado gostoso! Hein, Pablo? Hã? Hummm! Estou aqui fazendo mal os juízos de você, hein? Acontece! Acontece! Você trabalhando! Vendendo salgadinho! Tá liberado, Pablo! Ô! Obrigado aí, viu? Valeu! Salgadinho, hein? Valeu, canário! Valeu, valeu! O condimento do meu salgado é diferente! Tu tá malocando tuas paradas aqui em casa? Tu tá fazendo tráfico de salgado? Não, mãe! Era só por um pouco tempo, entendeu? Só queria dar vazão ao meu lado empresarial no ramo do varejo! Eu só descobri que o salgado do Pablo era do mal! Quando eu vi a polícia chegando, montada nos cavalos azul e tudo alado! Os cavalos tudo voando! Tudo voava! Cavalo? Cavalo voador! E como é que fazia esse cavalo? O cavalo vinha voando, parava e... A polícia vai bater aqui a qualquer momento! Dá uma moral aí, mãe! Claro! A única coisa que bate nessa casuinha quebrador é a polícia, né? Quebra meu galho, mãe! Não deixa eu voltar pra cadeia, não! Você vai sair daqui! Tá! Sobe disfarce! Ah, e lá também tem... Lá também tem monstro! Monstro! Cheio de monstro! Monstro! Olha o monstro, Pablo! Êêêêê! Michael Douglas! Lá também tem monstro! Vamos ver a sua ação! Ó mãe! Melhora essa cara, mãe! Nessa encarnação não é possível! Só a próxima pra eu ver a cara da Juliana Paz. Não tá com tanta pena da senhora, queria tanto essa festa, né? Ah, fica com pena de mim, não, Maicon. Eu vou ficar com pena de mim na hora que eu ver a fatura do meu cartão, aí, ó. Queria cortar os puços. Mas é, cara, diz que eu tô vendo que não vai sobrar dinheiro pra fazer a minha festa de debutante. Claro que vai, filha. Você é só pegar natadura, que vai ser de múmia. Só salgado, porra. Oxa. Só um salgadinho. Nada sério. Meu Deus do céu te pe... Oi, polícia, tudo bom? Mãe? Ai, eu acabei me envolvendo. Tu não adianta, né? Tu não consegue se disfarçar de mulher. Tu não consegue, né? O problema vai ser lá no chilindrão. O nego confundir o quê? Debutante com noivinha de cela, né?